Bola da direita pra esquenta Não tem jeito não É cor, é cor, é cor, é cor, é cor, é cor Do coração Amor bate na cabeça Por incrível que pareça Depois desce pelo peito Pega o coração de jeito E espalha em nossas veias No gramado do desejo Corre louco por um beijo E na área da paixão Ele cruza pro coração De vontade o corpo incendeia Corre mais do que o vento No vaso do pensamento Todo amor tem o momento De jogar com a emoção Bola na área, no peito Bola no chão Bola cruzada Vai com tudo Bate forte o coração Explode a rede Acreventa e faz o gol da paixão Bola na área, no peito Bola no chão Bola cruzada Vai com tudo Bate forte o coração Explode a rede Acreventa e faz o gol da paixão Bola da direita pra esquerda Não tem jeito não É cor, é cor, é cor, é cor, é cor É cor, é cor do coração Bola da direita pra esquerda Não tem jeito não É cor, é cor, é cor, é cor É cor, é cor do coração Amor bate na cabeça Por incrível que pareça Depois desce pelo peito Pega o coração de jeito E espalha em nossas veias No gramado do desejo Corre louco por um beijo E na área da paixão Ele cruza pro coração De vontade o corpo incendeia Corre mais do que o vento No passo do pensamento Todo amor tem o momento De jogar com a emoção Bola na área, no peito Bola no chão Bola cruzada Vai com tudo Bate forte o coração Explode a rede Acreventa e faz o gol da paixão Bola na área, no peito Bola no chão Bola cruzada Vai com tudo Bate forte o coração Explode a rede Arrebenta e faz o gol da paixão Bola da direita pra esquerda Não tem jeito não É gol, é gol, é gol, é gol É gol, é gol do coração Bola da direita pra esquerda Não tem jeito não É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol do coração Bola da direita pra esquerda não tem jeito não É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol do coração Bola da direita pra esquerda não tem jeito não É gol, é gol, é gol, é gol, é gol do coração Legenda Adriana Zanotto